Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Ventiladorzinho da Mundo, olha, ventiladorzinho de 140 watts, tá? 140 watts, tá? O que eu achei dele? Olha, primeiras impressões é, qualidade, qualidade boa, tá? Ó, qualidade da grade, da hélice, aqui da base, achei uma qualidade boa assim, tá? Aqui, ó, tá? Achei uma qualidade muito boa assim, né? A gente sempre gostaria que o fio fosse um pouco maior, mas não é, né? Um metro e trinta, um metro e meia aí, mais ou menos, né? Um metro e trinta aí, pra ser mais certo assim, né? Um metro e trinta, um metro e quarenta. Então, o fio não é longo, né? Mas a maioria dos ventiladores são assim. Mas a qualidade está boa, a qualidade está muito boa, mas... Aí vem o mas, né? É, então... Eu achei ele muito barulhento e com pouco vento, tá? Pouco vento mesmo, tá? Eu acho que diminuiu o vento, se comparado a modelos anteriores da própria Mundial, E está barulhento, está barulhento, o motor está com... Você escuta o barulho do motor, né? Então, isso daí eu não achei legal. A mínima dele está barulhenta demais. Então, pra quem gosta de barulho, tem muitas pessoas que gostam do barulho do ventilador. Aí ele vai ser indicado, né? Agora, pra quem não gosta de barulho, ele não vai ser indicado, tá? Eu vou até colocar aqui, não sei se vai dar pra gente ver. Se vai dar pra gente escutar o barulho do motor. Muitas vezes você escuta o barulho do vento e não escuta o barulho do motor. Aqui você escuta o barulho do motor. Não sei se vai dar pra gente ver. Vamos ver. Não sei se deu pra escutar, mas eu escuto o barulho do motor, tá? Então, você escuta o barulho do vento, mas do motor também. Então, isso daí eu não acho legal. A qualidade dele está muito boa, realmente, né? É uma pena que o motor aí não está colaborando, na minha opinião, né? Bom, eu vou ligar ele um pouquinho, oscilando, pra gente ver. Na velocidade máxima, depois eu vou pôr na média e na mínima. Vamos lá. Oscilando agora. Oscilando agora. Oscilando agora. Oscilando agora. Oscilando agora. Bom, amigos, eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos. É isso aí, amigos. Até mais.